Todas as vitórias alcançadas, agradecer pelos 88 anos da nossa querida Albuan Santos. Um lugar bom de se viver. Agradecer a nossa gestora, Irassema Vale, pela parceria, compromisso e amizade com o povo evangélico. Qualquer palavra dita aqui é pouco em agradecimento a esta mulher. Mulher, mãe, esposa e uma prefeita que está sendo copiada no Brasil inteiro. Porque ela merece. Dizer para ela que findou-se o ciclo, findou-se o mandato. E esse mandato findou brilhantemente com o seu trabalho aprovado. Dizer, como disse o filósofo Sinka, o trabalho é o alimento da alma nobre. Descrevemos você, nossa excelentíssima prefeita, como uma alma nobre. Pois com seu trabalho diário e dedicação, constrói o desenvolvimento da nossa cidade. Parabéns, parabéns pelas muitas obras inauguradas e outras tantas a inaugurar. O trabalho tem sido a sua marca. Deus abençoe a sua vida continuamente. A vida do seu esposo, doutor Hermo, prefeito de Belágua, de seus filhos, de toda a sua família. Pois esse é apenas o primeiro ano de um novo mandato. E muito trabalho está havendo pela frente. Por quê? Porque o trabalho não para. Até o povo de fora já sabe. O trabalho não para. E essa jovem aqui merece todas as homenagens. Minha pastora. A chave do mar. Eu queria convidar o conselho de pastores, todos os pastores do povo, por favor. E nós queremos entregar essa... Obrigado.